Bom dia, meu povo. Cheguemos, chegamos. Oi, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo jóia? Gente, eu estava conversando aqui com a minha esposa e com a comadre já há muito tempo. A gente tinha vontade de fazer uma areazinha de serviço, sabe? Porque toda vida quando chove, toda vida quando chove, molha. Molha o fogãozinho, a lenha. Aí a gente não está tendo condição de fazer uma área de tijolo. Mas o que acontece? Isso é muito bom, porque a gente vai fazer uma areazinha, sabe de quê? De taipa. O que é o sonho da gente é fazer uma área de taipa, entendeu? Aí é uma má vontade, galera. Aí o que acontece? Próxima semana a gente vai dar início a fazer uma casinha, uma areazinha de taipa. Ah, não entendi. Aí vocês vão acompanhar tudo, porque vai ter conteúdo a gente fazendo a área de taipa. Vai ter conteúdo a gente cozinhando na área de taipa, entendeu? E quem tiver interessado, deixa o like e compartilha esse vídeo para ver a construção da área. Gente, quem segue a gente no Instagram, viu o sacrifício hoje que foi eu assar este pedacinho de carne. A mãe diz, não acende que vai chover. Aí gente, toda vida que chove, toda vida que chove, molha tudo. Tá entendendo? Aí a gente vai pegar e vai estar fazendo uma areazinha. Eu vou botar a mão na massa. Ah, vou para o mato já esse dia, tirar a furquinha. Eu sei que muita gente vai dizer assim, mas por que vocês não fazem de tijolo, gente? A maioria de vocês sabe, nosso seguidor mais antigo, que a gente está pagando a prestação desse celular. Que não foi barato. O problema também, eu particularmente, se eu tivesse condição, eu particularmente não faria de tijolo. Porque eu gosto muito da simplicidade, rapaziada. O meu sonho é eu pegar e fazer uma fornada bem doideira mesmo, a lenha, e botar quatro panelas de barro no fogo e degustar daquela comida perto daquela simplicidade, entendeu? Eu não gosto de nada luxuoso, não. Eu gosto da simplicidade mesmo. Eu sou caipira, sou do Nordeste, sou do Nordestinho, gente. E eu como feio. Eu gosto mesmo disso. Ah, feio Maria. E eu sou do Nordestinho. Como feio. Como não, mas como bonito. O importante é encher o bucho. Acho que é bom, é encher a barriga mesmo. Ai. Vai, gente. É isso aí. Vamos almoçar, com Deus. Primeiramente. Te senta aqui com o que está saindo. Oi. Menino, tu teve coragem. Esses pimenta aí. Confia nela mesmo. Não, eu comprei com o fio muito. Aham. Gente, eu estou toda moiada. Estou suioso, como diz o ditado. A sal. Mas eu consegui. A Maria apareceu e disse, manda um pedacinho para mim, comadinha. Quem gosta de carne assada, dá um paquete de hoje. Ih, deu certo. Anotei os alôs, viu, gente. Hoje, quem pediu no vídeo de ontem, está tudo aqui. Quem quiser alô, deixa no vídeo de hoje, que amanhã eu vou anotar também. Amanhã é o quê? Sexta, né? É. Amanhã é sexta-feira. E aí, teve um seguidor aí, amor. Olha lá, lá. Que pediu para tu fazer uma pegadinha comigo. Eu ainda vou ler seu comentário, viu? Como é que a gente faz, a mulher é cisão, gente, a pegadinha com ela. Eu choro. Ah, coitada. Não quero gravar mais. Aqui não pode se zangar com pouca porra, não, hein? Plataforma, o que é? Hum? Plataforma. Ha, ha. Hum? É uma planta. Não. Ah, tá. O que eu estou dizendo a você, amor? A mãe está por dentro dos conteúdos no tic-tic. Tu já pegou meu garfo já, pé. Não, foi para melhor. Aí. Olha, para a minha boca aí. O arroz é ele daí, né? Já tem um lá. Olha aí, que delícia, rapaziada. Cai para calhar. O que foi que é a sua? Minha mulher. Minha esposa. Depois, eu estou costurando, dá uma fome, viu? Hum? Eu estou só tarde, estou costurando hoje, estou costurando, dá uma fome. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá. Gente, meu patinho, eu vou diminuir mais, porque vocês viram a pancada, né? Eu tenho um metro e cinquenta e sete, foi o Rafael Souza aqui. Vou dar um metro e cinquenta e sete. Não. É muito. É muito. É muito. A gente está com um metro e cinquenta. Vai ter um metro e cinquenta e sete, olha. Ah! Não é? Aí, tua mãezinha. O que? Entregando tudo aqui. O que? Não, não sei não. 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 Não sei. Não é fora. Está dentro. Eu estou entrando com o pai que começa a sair, sair. Vai trabalhar todo mundo, né, com o pai? Com mais de agonia nós é direto. Todo dia. Eu estou trabalhando, rapaz. Olha, a gente dá certo que não serve na oficina mulher. Não, galera. Ganhei dois quilos de carne de poio. Está com medo do milho. Olha a impressão. Fazer uma live? Olha só de quê? O quê? Não, eu fazia assim, olha. Sabe o que eu não vou fazer? Meio dia. Não. Nós vamos fazer uma lá de inauguração da bicha, da casa. Da área. Da área. Ah, mas vai custar. Tente, tente. Ah, meu sonho, gente. Que boa coisa vai ser cozinhar no sol, viu? E eu estou doibamente, eu acho que as palmas, lembrei de andar, o fogão chega a subir. Sem gasto uma lenha, viu? A panela tudo feijando. Aí, quando melhorar, eu acabo a comprar umas panelas de barro, rapaz. Ô, negócio bonito, né? Não. Quatro panelas de... Não. Uma cuscuzera de barro. Tem. Tem manhã caro. Claro, é nada. Onde o povo faz é barato. Nada pra manhã é caro. O barro nem é caro, não. E você já virou quem comer de olé e de faca? E eu? Vai, não? Tá, não. Comer, não? Tô comendo. Aí, ó. Deu certo, gente. Consegui. Essa popota tá raclouro, viu? Passa a popota. Popota. É assim. Hum. Que foi? Foi de plantar mosquita até o dedo aqui. Cai. Fichou em que ladradinho, ó. Cai pra rir toda, gente. Sei lá, do caiu onde deu o prego, gente. Queimou. É melhor alimentar rumo, é que o pão de loja. Pra rir toda uma tela é caro, né? Tá, ré, ré. Eita, dentadura, ré, ré, boa. Eita, pé. Eita, dentadura, boa, anda, véi. Sim, amor. Contei a história que tava contando pra mim, onde de noite, pro seguidor, vocês acreditam? Gente, ele se zanga comigo. E eu vi quando ele contasse a história dele pra mim, que eu não acredito. Não, ia ter que contar. Foi dormir, foi dormir ontem de lado. Que nem conversa. De coxinha? Não é? Mirou as costas pra mim. Tá, comeu já. Quer mais não? Começou pra brincar. E aí, diz isso não. Diz isso não o quê? Diz o quê? Fiz dormir de ladrinho, diz que dormia de coxinha. Não foi nada, ele dormiu com raiva, porque ele foi contar uma história do negro d'água. E eu disse que não acreditava nessa história, esse zangosto que eu não acredito nele. Nego d'água? Nego d'água. Diz isso, mãe? Nego d'água? Existe? Existe? Não, você sendo pulmário, tudo existe. Nunca vi nada, né? Não, e nem quero ver. Eu nunca pescou, não. Nunca você pescou? Você não... E tu já pescou? Tá. Cadê o peixe? Ah, não pesca agora que eu não pensei, né, pai? Marquinha com lá, né? Hum. Você sai de madrugada, aí chega com o peixe, logo bota na reladeira, né? Ela fez dinheiro e comprou o peixe, comprou nada, foi pescar. Agora eu... Agora eu digo a você, se eu não trabalhasse só de internet, eu ia fazer uns vídeos arrumados aí, nos açudes, pescando, caçando. Ah, agora tem que, tem que... Trabalhar para pagar as contas. Tem que estar trabalhando todo dia. Aí como é que dá certo? Ih, é boquinha nervosa. Gente, o apelido da mãe é boquinha nervosa. Aí, ligado, olha. Obrigado. Obrigado, meu amor. Gente, esse mês a gente paga a quarta prestação do selar. Tem que ir embora, né? Hum, não. Em dez. Em sete, mas... Hum, não. Dez. Dez vezes. Me dá o celular da peste, cara, é isso. Da fonte, foi barato? Não, ele não foi muito caro porque ele só ia fazer 19 dias, gente. Antes de começar o vídeo, eu tenho que limpar tudo dele. Isso é mais caro do que a minha moto. É mais caro do que, Miki, hein? Vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe dizer uma coisa agora. Ah, isso aqui foi o dedo d'água. Olha com mais. Foi o dedo d'água. Foi? Hã? Foi o dedo d'água, foi o dedo d'água isso aqui. Mas tem a coisa. Quase lasca com ele. Olha o dedo d'água. É aquele dedo d'água. Ele faz o quê? Faltar as águas. Ele dá as águas aljinhas. Tá. É que o bicho tem o pé de pato. É, os pés dele é um pésão. Deixa a mão, esse. Pésão de pato. Uma vez eu tava pescando. Tirando o galão cheio de peixe. Erei quando ele chegou. O rapaz que me tava havendo de solteiro o galão, e corri. Arrastando o galão. Cheio de peixe. Arrastou o galão todo mundo. Eu ia bater em casa. Oh. O que que saca? Eu fui pra dindear sujo. Eu fui pescar mais o rujo. O rujo ajeitou uma pescaria. Aí lá em casa o menino tudo queria ir. Vou, eu quero ir. Aí não, eu só levo uma rujo. Aí eu fiquei no canto da parede E já imaginando Rapaz, vovô vai chamar eu Dizendo, né Vovô vai chamar eu Aí eu no canto da parede Aí vovô, Mauro Isso a gente não vai me pescar Isso vovô dizendo Aí vovô pegou a canoa Agora o réde era musculento O réde tinha umas lapas, umas marram de braço Deixo tamanho assim, ó O réde era tubado É o quê? O réde era tubado O que é tubado? Tubado é musculento, é Você quer pé e tubado? É Aí, rei da rei cá O réde pegou a canoa O réde pegou a canoa do bico da canoa aqui A canoa tem um bicozão assim, né Aí eu arrudiei e fui para um lado Não, não pensei não O réde pegou aqui no bico da canoa Com dois braços e rebolou dentro da água A canoa do bicozão bem grande não Aí pegou e aí vovô Aí o réde vai para beber Não, vovô não O réde com leite de cachaça desse também Meu Deus, calado, calado Aí o réde pegou, encheu a cama de ar e desceu na lenha Desceu na lenha assim com anzol E a tarrafa de lado E a tarrafa de lado, quando o réde bateu com a mão na... 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 na camão de ar Chega a camão de ar Precisa se pagar tudo dentro da água Aí o réde desceu Um borná, um borná de lado O quê? O borná O que é borná? O borná, borná Não Sabe o que é borná não, filho? Olha a menina Depois eu tenho feijão de borná Nem me lembro Aí o réde Olha Olha Você tem cuidado Você fica aqui, mas fica atento Fica atento no neve d'água Ixi Aí quando o rovô... Quanto é quanto é ano? Dois anos Não, dois anos é moleque ano Moleque Aí o rovô, quando falou do neve d'água, me arrupei Rapaz, tem aquela perdida do neve d'água E o rovô saiu com o borná E eu olhei para um canto E eu olhei para o outro e não ri nada Aí o rapaz O rovô não deixou nada para mim aqui Não uma faca, nem uma peixeira Nem nada Aí eu vou peçar Imaginando Essa peste desse neve d'água Não vai atrapalhar a minha peçaria, né? Hum Olha que paz Quando eu rogo aqui o arpão aqui, ó E fica aqui, aí Fisgou um negócio aqui Quando fisgou um negócio aqui Eu comecei a puxar e aí Era uma cobra Não, e a rola começou a entortar E começou a entortar E eu desde pequeno Fui musculento, né? A vara entortou Ah, a vara ficou assim Igual o anzol Que gostura era essa vara? O que é, menino? Homem, tu se manca nessas coisas A vara de anzol, mié Assim, é dessa gostura Tu não sabe o que é vara de anzol, não? É que gostura Estou feito com piada É que gostura Não, menino Não, você escute Senão não vai dar certo Tá bom Tem toda a grossura Aí E a vara se entortando Aí quando eu puxei, aí apareceu Daqui Daqui, da boca Da boca Pra cima Da boca pra cima Apareceu O negro d'água Rapaz, o negro d'água Careca Foi tapete Tinha que espiar A roda da cabeça E eu usava óculos E ainda usava óculos Aí quando eu terminei de enrolar aqui De puxar aqui O negro d'água O negro d'água Pendurado numa cadeira de roda E uma bengala Uhum Ah, rapaz Aí, o que? Hum Aí quando eu terminei De puxar o negro d'água O negro d'água Sentou lá A bengala Na candor Que torou mesmo no meio Uhum Torou mesmo no meio Aí rogou Feita desta feira Correndo Mas era uma carreira medonha Homem, você sai daí Quando o negro d'água E o rogou O negro d'água Se mandou Embalou Mas lá na frente Tinha o poço do cão Uhum Caiu dentro Dentro do poço do cão Aí safundou Aí rogou Rogou com aquele Com aquele chapéuzão Esse Pronto E o chapéu de rogou Rogou com esse chapéuzão aqui dele Aí rogou Aí esse chapéu é herança? É herança de rogou Aí rogou Aí rogou Quando rogou O chapéu se apagatou Aí veio direto pra minha cabeça Esse dia eu não tirei mais Ih, foi Aí eu Agora eu peguei de palma Lá de bosta Perdi rogou Meu dia o que é que tá mandando? Tá Tu aí feita perto Contando tua história E a mãe na cabeça do osso Aí rogou Desceu no posto do cão Quando desceu no posto do cão Aí eu pronto Perdi rogou Aí rogou Subiu Quando subiu Aí pediu leite de cana Aí quando rogou Subiu Rei com Rei com Rei com 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 o negro d'água dentro da garrafa Tudo Com cadeira de roda e tudo Com cadeira de roda e tudo Isso é o feitiço Quando rogou abriu Quem chegou Quando rogou abriu aqui a boca da garrafa Foi aqui o Isso rogou contando Aí o O negro d'água Se socou dentro da garrafa Pode dizer que não é mentira Porque a minha tá lá no No Na fazenda de rogou Lá em Serra Talhada Hum Ai tem a fazenda de rogou Ah tá Ai tá explicado Cê não é mano Por que é que tu Conta essas histórias Conta essas histórias É uma peste amor Tu andou na terra do Tiringa Ah Coisa boa Ei amor Hum Terminou aí O Marcelo Tá Marcelo Tova Um par de malo Uma pergunta que não quer se calar A sopa da sua sogrinha É com nata ou sem nata? Mãe Peço desculpa ao seguidor Desculpa Sai sem querer Sai Foi sem querer Querendo Que ela pensa que já tem intimidade E aí mãe A tua sopinha vai A tua sopinha vai nata ou não? Vai sal Como é que tu bota o sal? Pega um tucai Pega um tucai O povo engraçado Mãe desculpa Ah Eu não estou nem falando isso aí não Colorau O sal Tudo É meu cotinho É meu cotinho na plataforma Cotinho Ganhou 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 lá perto Lá de onde ele está trabalhando Talvez Que a mulher está Ou eu vou farrer um pilão para pisar amendoim E tu não farrer uma mesa com isso aqui? Não escute Ou eu vou farrer um pilão para pisar amendoim Ou então eu farrer uma mesa Um pilão que isso aqui é branco da vida Aí é a calda Mas a mesa fica muito baixa amor É Tem que botar calça Então para fazer uma mesa Tem que fazer um pilar para botar ele em cima Hum Apesar gente O modo tem força aqui só Quase não arrasta ele para cá Não Preciso fazer um pilão de cimento Olha aquilo ali gente Eu vou pedir para ele fazer uma tábua Né compadre Hum Fazer um pilão de cimento assim para botar em cima né Para ficar alto Para ficar muito baixa mesmo O povo engraçado né Vamos fazer um bote né Pai Ele ia cortar aquele ninho ali que dá Amor tu consegue passar quarenta e oito em jejum Aí nesse resultado diz que o corbucho passa quarenta e oito horas sem comer Eu já passei e foi de bicho semana Vixe Hã Nem água Nem água Nem água Porque a água mata a fome Eu passei duas semanas sem comer e sem beber A Sueli Ferreira Duas sem comer porque eu comia casca de pau A Sueli Ferreira pediu Mandou um beijo para a mãe no vídeo Gente está chovendo o gatinho hoje apareceu Bota lá de carne de bichinho também Ela está desastrigando ovo Dois Se eles pegam passarinho gente para comer como é que pode né É É Bota um pedaço de linguiço para ele É Ele é tão brabo Vai correndo Eu não quero tudo Não quero tudo Não quero tudo Se tu Menino tu está enfiando a faca na boca Tu quer Se confundir para isso eu quero a coelha Eu não gosto da riqueza na mão, eu sou acostumado a isso aqui Eu sei, mas só que aí você foi enfiar ela na boca Tu tá achando que eu sou algum idiota Eu mando uma criança Gente, vou pros alô, que hoje tem bastante alô Eu estou muito atrasada com vocês O cumpadinho já contou uma bela do Amit História do nego da água, eu acredito Né? Nego da água, é nego d'água Ah é, nego d'água E aí gente, eu queria agradecer primeiramente a Deus Muito obrigado Deus, Deus é muito bom E gente, continue dando like nos nossos vídeos Vocês se lembram que vocês disseram que ia dar o like Pra ajudar a nós a pagar o celular, viu? E muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos Todo dia minha amiga Maria de Luz de Snega Já assisti, já curti, já compartilhei Maria de Luz de Araçatuba Gente, eu queria agradecer primeiramente a Deus Segundo a todos vocês, nossos seguidores que nos seguem Que nos aturam todo dia As mentiras do cumpadi As histórias do cumpadi Tá cantado demais isso aí Isso é tu, tu As histórias do cumpadi A Dedé sonhando com o namorado Né? É, tu não sonha mesmo E eu, a Gaslita E é isso gente, só tenho a agradecer muito a vocês Por todo o carinho que vocês têm pela nossa família Pelo Caio O Caio ainda tá dormindo E que o Senhor abençoe cada um de vocês Levando proteção, saúde, prosperidade Muita união O Caio é doente O Caio tem um problema de saúde Mas, era bom se ele se acordasse cedo Pra se orientar pra vida Né, Comaio? Porque... Entendi até que ele se acordasse cedo É Entendi Todo mundo tem que se acordar cedo, né Pra cuidar da vida Quando a pessoa se acorda cedo Ela enxerga a vida Enxerga Parece especial, amor Não sei Eu tô não, tô só dizendo A gente olha assim Quem se acorda cedo tem saúde, nega Marrocais não tem saúde Não, mas é pra ter mais saúde O pai dizia que o sereno da madrugada é bom demais O pai de madrugada é bom Ele é doente Tem um problema de saúde, tem Mas se ele se acordasse todo dia de manhãzinho E fizesse uma caminhadazinha Ah, como é que acorda dopado, amor? Hã? O Caio bebe um monte de remédio Isso aí é remédio Não, perfeitamente Mas eu conheço gente que tem esse mesmo problema Mas se acorda cedo O Caio tem três tipos de problema O Caio não tem só um Como o médico disse, ele é o Neide O Caio não tem só um problema O Caio tem três problemas Então eu tenho que passar remédio Pra controlar os três problemas Então é uma dose muito forte O médico já tentou diminuir Não deu certo, gente Ele fica agressivo Ele já chegou a me agredir Então a dose do remédio dele é muito grande Então ele passa a noite dormindo E entra pela meia-dia Mas é por causa da dose do remédio Se ele não tomar, gente Ele fica muito agressivo Caio é o amor de criança Mas ele tem que estar medicado É porque ele O médico, como o médico diz Se eu passo o remédio pra esquizofrenia Aí tem as outras doenças E aquele primeiro Ela tá com mais de manhã Mas como é que tá? Gente, é isso Que o Senhor abençoe cada um de vocês Realiza o desejo de coração De cada um dos nossos seguidores Também de quem não nos segue Mas nos assiste Muito obrigado Aos nossos seguidores Amo muito vocês Aos novos seguidores também Sejam muito bem-vindos E se acostumem com a bagunça da mesa Que é essa E não tem como mudar Não é Tem nem bagunça, né amor? Não é bagunça não É comida E é isso, gente Que o Senhor abençoe Proteja todos quem vocês amam Que o Senhor abençoe também Quem mora só Levando proteção A camposões ao redor da casa De cada um de nossos seguidores Mas tem uma coisa Dica a vocês Se o dedo tivesse passado As unhas mais fortes E arregaçado com meus peitos Muito, muito obrigado Um beijo para Lavinha, João Pedro E a Mayara E o Wilson Um beijo Um beijo para toda a família Um beijo para a Isa E o Ivone Um beijo Um abraço Jaqueline de Goiás Jaqueline Maria Aparecida Maria Aparecida Edileuza Barbosa Mãe do Mateus Edileuza Barbosa Bovó Leila Bovó Leila Liz Rita de Cássia Zida Pasquinho Uma princesa linda Sandra Souza Sandra Souza Maravilhosa Maravilhosa Minha princesa Minha amiga Roberta Azevedo Maravilhosa Maravilhosa Todas são maravilhosas E maravilhosas Maria de Lourdes 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 de Arassatuba Forte abraço Maria de Lourdes Lopes Forte abraço Jael Melo Marisa do Pão de Açúcar João Carlos Edmunda Estevam Edmunda Estevam Edmunda Estevam diz que qualquer dia vai para a praia e vai passar por aqui Edmunda Estevam E ela mora onde Fortaleza Não posso ir não Aparecido Pinto Aparecido Pinto Aparecido Pinto Forte abraço Edlene de Manaus Edlene Rafael Souza Rafael Souza Edlene Gamperi Adele Suave Constantino Sueli Alves Sargento Paulino e Guia Sargento Paulino e Guia Paquito de Ourinhos Forte abraço Meu amigo Paquito de Ourinhos Suzy Bombom e Eloísa Forte abraço Suzy Bombom Um abraço para o Ivan e sua esposa Fernanda Forte abraço Ivã Maria Silva de Fortaleza Estenho Abraço Estenho Rosimeire de Minas Gerais Rosimeire Forte abraço Dória de Curitiba Dória de Curitiba Abraço Abraço Dorival Ruth Rocha Ruth Forte abraço Neide Josué Neide Josué Abraço Jusceleno de Macaíba Jusceleno de Macaíba Forte abraço Sônia Cipolli Sônia Dória de Montes Claros Dória de Montes Claros Ela é a nova seguidora E ela disse que a mãe pode passear com a mãe tem que distrair a mente Olha ó Até a menina tá querendo tu vavá distrair a mente Não meu amor eu não posso deixar abandonar você Amarra agora que tu dizem que ela vai nessa cozinha que ela quer estar no meio É sim eu vou ajudar Vou ajudar Não quero ir perto de Deus não Quando eu chegar tá feita Se tiver eu vou Vai passar com outro dia Em dois meses Em três meses Não Passar três mesinhos sem falar com o meu seguidor tu é doido Fala de lá Não Não quero falar é aqui no almoço Um beijo da Alba Ademilson E Tatiana de Coco Coco Vou começar hoje Conchal Ademilson e Tatiana de Conchal Interior de São Paulo Forte abraço Inês Surtado Jacione Wilson Forte abraço Jacione Walter Lucas de Guapiaçu, São Paulo Forte abraço meu amigo Maria Rodrigues Josimeire Rodrigues Sabrina A sobrinha dela é Emily Emily De sete anos Te abraço Emily E o Josuel Rodrigues Mora em Fortaleza, Messejana Forte abraço Sônia Vieira Um abraço Fátima Pimenta Fátima Pimenta Ela estava assistindo o vídeo de duas horas e cinquenta e duas horas da madrugada Caramba Que legal Mas eu também quando Eu não vi uma hora eu assistia filme até tarde da noite E agora não assiste mais por quê? Porque você quer dormir Deve ser mentirosa negra Eu que quero assistir a Um filme lá Não quero Gente, ele está assistindo uma série A Supergirl Deixa aí de todos Negócio de De Eu assisto só Só filme Que negócio Tira daqui É a Supergirl Eu assisto nessa festa Eu só assisto um filme Olha essa faca daí Senão o vídeo não vai coar Que dinheiro da cor pra quem? Gente, ele adora Supergirl Eu não sei nem quem é Sabe? Eu não sei nem quem é Ele é viciado nessa série Que eu não aguento mais assistir Que tem duzentos episódios Tá com dois meses Não, é, é, é Eu assisto o gel da Supergirl Comadre, tu me conhece há muito tempo Tu acha que eu sonho De perder meu sonho pra assistir gel? É, Supergirl Pode ser, mano É, gente Olha, eu vou fazer um vídeo hoje Eu vou fazer um vídeo hoje Quando ele te relar no Instagram Olha, comadre, tem sete anos Nunca rio eu com o negócio de arrumação O negócio de ser gel Supergirl Olha os vídeos que o compadre gosta Supergirl Usso Panda Usso Panda Pica-Pau Bob Esponda Desliga essa peste aí pra nós conversar Desliga Desliga Ó, meu Deus E orienta com o negócio de Um beijo, Fátima Fátima Pimenta Paulo Sérgio e o seu filho Miguel Tu vai assistir BDH Tu vai assistir BDH Como tu quiser Tiver ligando na televisão Pra assistir BDH Um abraço, Sérgio E Miguel Acabou de estar com mais de possível Quem pediu foi a Áurea Vieira Um beijo a Áurea Vieira Edinaldo Freire e o esposo Lúcio Do Rio Grande do Norte Silvânia de Triunfo E o seu filho Lucas E o Júnior de Triunfo Pernambuco Luzi de Guianazes Sebastião e Edier Francisca Araújo Paulo Martins de São Paulo Ednei Enerdina Cavalo de Londrina, Paraná Clóvis e Simone Um beijo Um beijo pro Sivaldo De Gravatá e sua esposa Gerivanha Pontes E seus filhos Um abraço Um abraço para o canal Liberdade de Expressão Elisângela e Matilde Um beijo Um beijo para a família Garcia Um abraço a família Garcia E para a Adele Aquele beijo Gente Um beijo Adriana Um beijo Adriana Um beijo Obrigado por todo o carinho Gente Tudo de bom Tem uma pessoa aqui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Trinta e cinco Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Um beijo Um beijo querida E para o Pichadá Para o meu filho Da Pandaria Da Pandoca Paulista Vamos passar o gado lá É lá na ruinha De boa Trinta e cinco Um beijo Um beijo É isso aí gente Fica todo mundo com Deus Amanhã nós atualizamos mais E o comunicado está dado Vamos fazer uma areazinha De Taipa Porque a gente gosta Porque a gente gosta da simplicidade Gosta da alegria Gosta da felicidade E o importante é ser feliz E estamos juntos e misturados Um beijo gente Amo vocês Fique todo mundo com Deus E até amanhã Se assim Deus permitir Gratidão Gente deixa o like Compartilha esse vídeo Comenta Pode fazer qualquer pergunta E vai lá no nosso Instagram lá Mauro Underline Pedreiro com dois O Beleza? Gente fica com Deus Tchau 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 Beijo gente Graças Tchau Tchau